Dermatite atópica canina, a saiba as causas e tratamento. A dermatite atópica canina, a DAC, é uma doença inflamatória crônica da pele caracterizada por prurido, coceira, vermelhidão, descamação e inflamação. Ela pode ser desencadeada por alergenos ambientais, poeira, poeira de casa, poeira de madeira, pólen, etc., por alimentos, por parasitas da pele ou por outras alergias. Os sintomas da DAC podem variar de leve a grave. Para diagnosticar a DAC, o veterinário irá realizar um exame físico completo do animal, além de testes de laboratório, como testes de alergia e culturas bacterianas. O tratamento da DAC depende dos sintomas e da gravidade da doença e pode incluir o uso de medicamentos anti-inflamatórios, corticosteroides, suplementos alimentares, banhos medicamentosos, vacinas alergênicas e tratamentos naturais. Além disso, é importante manter um ambiente limpo e livre de alergenos, além de oferecer alimentos de boa qualidade ao animal. Como tratar dermatite atópica em cães? Procurar ajuda veterinária O primeiro passo para tratar a dermatite atópica em cães é obter ajuda de um veterinário para diagnóstico correto e tratamento adequado. Medicamentos Se o diagnóstico for confirmado, o veterinário pode prescrever medicamentos tópicos, como corticosteroides, para aliviar os sintomas e reduzir a inflamação da pele. Cuidados com a pele Usar produtos de limpeza suaves para lavar a pele irritada do cão Evite usar produtos que contenham fragrâncias fortes Mudança na dieta O cão pode precisar de uma dieta específica para aliviar os sintomas de dermatite atópica. Os alimentos comerciais de alta qualidade são uma boa opção. Evitar alergenos Limpe o ambiente em que o cão vive para reduzir o contato com alergenos que podem desencadear ou agravar os sintomas da dermatite atópica. Controle de parasitas O tratamento para parasitas externos, como pulgas e carrapatos, é importante para prevenir infecções e outras condições da pele. Dermatite canina tem cura? Sim, existem tratamentos para dermatite canina. O tratamento pode incluir medicamentos, shampoos específicos, suplementos alimentares, mudanças na dieta, tratamentos tópicos e outras medidas. O tratamento depende da gravidade da dermatite, do tipo de dermatite e da causa subjacente. O veterinário irá avaliar o caso e indicar o melhor tratamento para o seu animal. Como prevenir dermatite atópica em cães? Certifique-se de que o seu cão está bem hidratado e alimentado com uma dieta saudável. Manter o seu cão limpo e seco Lave o seu cão com um sabão suave e lave-o completamente após a exposição a alergenos e irritantes. Use um bom spray antipulgas e carrapatos para ajudar a prevenir a infestação de ectoparasitas. Evite a exposição ao frio intenso e ao vento. Seja atento aos sinais de alergia alimentar, como prurido intenso, coceira e pele inflamada. Trate as infecções bacterianas e fúngicas prontamente. Use produtos hipoalergênicos para o banho do seu cão. Use roupas e cobertores para ajudar a proteger o seu cão do frio e da umidade. Limite o contato do seu cão com ácaros, poeira e outros alergenos. Consulte o seu veterinário se você suspeitar que o seu cão tem dermatite atópica. Se gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Tchau. 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 Tchau.